Qual é a conexão entre Vecna e o Devorador de Mentes? Quem está acima de quem ali na hierarquia do mundo invertido? Por que Vecna consegue abrir portais? E qual é a diferença de um portal aberto por um Dermogorgon, por exemplo, de um portal aberto por Vecna? Qual é o objetivo final desse bicho aí que foi apresentado nessa temporada? E como as experiências no laboratório de Hawking se conectam com o mundo invertido? Vamos entender todos esses assuntos do final do primeiro volume da quarta temporada de Stranger Things aqui nesse vídeo. Fala, galera, aqui é o Matheus Mendes. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo para a gente falar de Stranger Things. Aqui no canal tem uma playlist cheinha de vídeos sobre a série que eu pretendo alimentar bastante aí nos próximos dias. Então, se você gosta de Stranger Things, se você gosta de assistir vídeos sobre ela, ficar sabendo de todas as teorias e tudo desse universo, você precisa se inscrever no canal se não está inscrito e ativar o sino de notificações também para saber toda vez que eu postar um vídeo novo. Mas vamos lá, então. Primeiro de tudo, que nós não sabemos quando o mundo invertido começou. Nós não sabemos se ele sempre esteve lá, mas o que sabemos é que em 1983 a Eleven abriu um portal para o mundo invertido, um portal que não fechou, e que de lá saiu um Demogorgon, né? E foi no mesmo momento que ela conseguiu fugir do laboratório de Hawking também. Isso na primeira temporada. Esse portal que a Eleven abriu ficou aberto durante muito tempo, e ela só conseguiu fechá-lo finalmente no final da segunda temporada, né? Vocês lembram que aquele portal tinha ficado gigantesco? Só que a gente descobriu nessa temporada que aquele não foi o primeiro portal que ela abriu. Ela abriu o portal para o mundo invertido em 1979. Ela só não lembrava disso porque a mente dela tinha suprimido aquelas informações. E pelo que tudo indica, esse portal que a Eleven abriu aqui em 1979 e se fechou, a gente vê que depois que ela manda o número 1 para lá, as SEBS vão voltando, como se estivessem se fechando mesmo. Então, com isso, a gente já percebe que há dois tipos de portais para o mundo invertido. Tem o portal permanente, que é um portal que alguém abre e que esse portal não fecha, e tem o portal temporário, que é um portal que se fecha sozinho. Exemplos de portais temporários. Na primeira temporada, o Demogorgon abriu o portal ali na casa do Will e esse portal se fechou. Teve a outra cena do Demogorgon abrindo o portal na parede, inclusive a Joyce chega a ver e esse portal se fechou também. Inclusive, teve aquela cena da árvore, que teve um portal na árvore, né? Inclusive, a Nancy passou por esse portal e depois ela conseguiu sair. Esse foi mais um portal que se fechou naturalmente. O Demogorgon conseguia abrir esses portais temporários na primeira temporada, né? Mas ele só conseguia abrir portais temporários porque já tinha um portal permanente aberto, que foi o portal que a Eleven abriu em 1983, quando ela conseguiu fugir do laboratório de Hawkins. E esse portal ela abriu quando ela estabeleceu o contato com o Demogorgon lá naquela dimensão escura. O Dustin chegou a comentar, inclusive, que Vecna está estabelecendo contato telepático com as pessoas desse mundo para abrir diversos portais. E vimos que os portais que Vecna abre também são portais permanentes. Vide o portal lá na casa do Ed. Depois que a Chrissy morreu, a gente viu que ficou alguma coisa ali no teto e eles interditaram aquele trailer à polícia. E no final da temporada, aquele portal no teto do trailer já estava gigantesco. Então aquele é o portal permanente, portais permanentes crescem, se expandem naturalmente. Enquanto o portal temporário fecha sozinho, o portal permanente cresce sozinho. Então beleza, portais permanentes acontecem quando há uma conexão telepática entre alguém desse mundo e alguém do mundo invertido. Quando a Eleven mandou o número 1 para o mundo invertido, ela não fez contato telepático com ninguém de lá. E é por isso que aquele portal que ela abriu no laboratório de Hawkins imediatamente se fechou. Em 1983, ela se conectou telepaticamente com o Demogorgon, lá na dimensão escura. E isso criou um portal permanente. E a gente viu que esse portal cresceu naturalmente e ela só fechou esse portal no final da segunda temporada, usando muita energia. Na terceira temporada, os russos estavam usando aquela máquina para abrir um portal para o mundo invertido em Hawkins. De novo, uma máquina não faz contato telepático com ninguém. Então foi por isso que aquele portal se fechou sozinho assim que a máquina foi destruída. Os portais que Vecna abriu aqui nessa temporada são permanentes porque são resultados de uma conexão mental que Vecna fez com as pessoas aqui desse mundo. Foi isso que essa quarta temporada da série deu a entender. Com isso, a gente vai até o Dr. Brenner e o Projeto MK Ultra. O Dr. Brenner iniciou esse Projeto MK Ultra em 1953. Era um projeto que era comandado pela CIA e que buscava testar técnicas de controle mental para eles utilizarem como armas contra os seus inimigos comunistas durante a Guerra Fria. O Dr. Brenner começou a testar diversas pessoas nesse Projeto MK Ultra. Pessoas comuns, como a mãe da Eleven. Mas logo, esse projeto evoluiu para trabalhar com crianças superpoderosas. Em 1959, o filho do Victor Quill matou a mãe e a irmã e o pai foi condenado pelo assassinato das duas. O garotinho acabou indo aos cuidados do Dr. Brenner que já estava de olho nele por conta das denúncias da mãe. Uma coisa que a gente precisa reforçar é que Brenner queria usar essas crianças como armas. A gente viu na primeira temporada, nas cenas de flashback, dele tentando fazer a Eleven amassar uma lata de refrigerante. Teve aqui outra cena também que ele fez a Eleven espionar pessoas e ela conseguiu transmitir a conversa que ela estava ouvindo nos alto-falantes. Teve também a vez que o Dr. Brenner tentou fazer a Eleven matar um gato só com os poderes da sua mente, mas a Eleven não conseguiu. Tudo isso que o Brenner estava tentando fazer com que a Eleven fizesse, o filho do Victor Quill, o número um, já tinha conseguido fazer sozinho, sem nenhuma supervisão. Brenner sabia disso, então ele queria replicar os feitos desse filho do Victor Quill em outras crianças, só que essas outras crianças precisavam estar sob o controle dele. Após a morte da família Quill, Vecna conta para a Nancy e a Eleven se lembra lá na memória, o Vecna diz que o Brenner tentou controlá-lo, mas como não conseguiu, ele tentou recriá-lo e aí outras crianças nasceram em uma dessas crianças e a Eleven. O que o número um que Vecna está dando a entender aqui é que todas as outras crianças poderosas daquele projeto do Laboratório de Hawkins são uma espécie de clone dele. Alguma experiência o Dr. Brenner fez com o número um para tentar recriar esse garoto com poderes em laboratório, e aí outras crianças nasceram. É por isso que todas as outras crianças do experimento têm o mesmo poder do número um, porque elas foram feitas como cópias dele. Então, no final das contas, todas essas crianças acabam que são irmãs de verdade. Quando o Brenner percebeu o perigo que o número um era, ele tentou suprimir os poderes do garoto e ele fez isso através daquele chip no pescoço. Ele até comenta com a Eleven que uma coisa tão pequena causa um estrago tão grande, que aquele chip o enfraquece e também o rastreia. Brenner queria uma arma sob o controle dele, e como o número um não se submetia, não dava para controlar o número um, ele precisava fazer alguma coisa para manter o número um por perto para criar outras crianças. Ele não podia matar o número um, porque e se ele quisesse criar uma nova criança superpoderosa? Ele precisava do sangue, ele precisava do material genético do número um para isso. Então, a única forma de continuarem suas experiências de uma forma segura para eles era manter o número um sob controle. Então, ele deu um jeito de suprimir os poderes do garoto. Por isso que quando o Eleven tirou o chip dele, ele saiu para matar todo mundo, porque ele estava de saco cheio daquilo. Ele não gostava de nenhuma daquelas crianças. Aqueles cones dele não mereciam ter o mesmo poder que ele. Mas, por algum motivo, ele viu potencial na Eleven e quis Eleven como a sua aliada, só que a gente viu que não deu certo. Então, é por essa razão que Eleven, além da irmã Kali, são as únicas crianças sobreviventes desse experimento. O que deu a entender é que sem o número um, o Brenner não consegue criar mais crianças superpoderosas. Então, depois que o número um fugiu do laboratório e matou todas as crianças, a Eleven e a Kali foram as únicas crianças com poderes que restaram e nem dava para o Brenner fabricar mais. Depois dessa cena que a Eleven banha o número um para o mundo invertido, o Dr. Brenner pergunta, o que você fez? E o que ele dá a entender depois conversando com a Eleven? Ele diz que a Eleven escolheu confiar nele uma vez. Ele quer que ela escolha confiar nele de novo. E ele está se referindo a esse momento, porque depois disso a Eleven escolheu continuar sob os cuidados dele. Bem, quatro anos depois, ela acabou fugindo. O objetivo final do Brenner para as suas crianças-armas era, além de espionar os seus inimigos, matar os seus inimigos à distância, coisa que Vecna sabe fazer muito bem. Mas beleza, em 1979, Eleven mandou o número um para o mundo invertido. Ele ficou preso lá todos esses anos e virou Vecna. Mas quando ele chegou lá, o mundo invertido já existia. O número um não é natural do mundo invertido, só que o Mind Flayer é. Ou seja, o inimigo final que a Eleven terá que enfrentar na quinta temporada ainda será o devorador de mentes. E nós sabemos que ele detesta a Eleven. Ele já falou para ela que não gosta dela, até porque ela está sempre sendo uma pedra ali no sapato dele, atrapalhando os planos dele. E ele já disse que vai matar a Eleven e vai matar também todos os amigos dela. O objetivo final do Mind Flayer é dominar o mundo. E isso acaba indo de acordo com os planos de Vecna também. O número um confessou para a Eleven que ele nunca se encaixou, ele não era igual às outras crianças, ele não gostava dos humanos, ele achava a raça humana uma praga. Ele até falou para a Eleven, quando ele tenta recrutar a Eleven, que eles juntos conseguiriam remoldar o mundo. E nisso, os objetivos do número um acabam se casando muito com os objetivos do Mind Flayer. E é por isso que eles se uniram. Sem falar que os dois têm motivos de sobra para querer se vingar da Eleven. O Justin até comentou que se os Demogorgon são os exércitos do Mind Flayer, Vecna é o general desses exércitos. E é exatamente isso. Vecna é o segundo ser mais poderoso do mundo invertido, ele se conectou com aquele lugar. Então ele consegue enxergar através das SEBS, ele consegue controlar os Demobets, ele consegue controlar os Demogorgons, mas ele ainda responde ao seu chefe, ao seu mestre, que é o Mind Flayer, que não deu as caras nessa temporada, deve estar reagrupando, deve estar esperando Vecna abrir o máximo de portais possíveis para ele começar a agir. Vimos que para fechar um portal lá na segunda temporada, a Eleven quase morreu. Então imagina, se tem, sei lá, 10 portais, se a Eleven fechar um, isso não vai mudar em nada, porque o Mind Flayer vai continuar agindo, porque tem outros 9 portais abertos. Então eu acho que é isso que o Mind Flayer está preparando. Vecna também disse que a cada pessoa que ele mata, ele fica mais poderoso. As pessoas que ele matou não se foram de verdade, elas permanecem com ele na mente dele. Foi isso que nós vimos na visão da Max e da Nancy. Quando o Vecna mata uma pessoa, ele se une àquela pessoa, e quanto mais pessoas o Vecna mata, mais forte ele fica. Deve ser isso que o Mind Flayer está esperando. O Mind Flayer deve estar na dele, esperando o seu general ficar o mais poderoso possível, para aí sim ele começar a agir. Porque na terceira temporada, o Mind Flayer tentou agir sozinho e deu tudo errado, né? A Eleven foi uma pedra no sapato dele. Mas espera aí, Matheus, você falou que todas as crianças superpoderosas são como se fossem uma espécie de clone do número 1. Então, como que a Eleven criancinha conseguiu vencê-lo? Então, o número 1 acredita que a fonte do seu poder está na tristeza e na raiva. Ele até orienta a Eleven para ela lembrar de alguma coisa que a deixe com raiva e triste. E sim, raiva é um sentimento poderoso. A gente viu que a Eleven já fez algumas coisas com raiva, só que o amor é mais forte. E isso pode parecer clichê, mas foi o que aconteceu. A energia que a Eleven tira do amor ao ouvir que a mãe a ama é mais poderosa do que a energia que Vecna tira dos seus sentimentos de raiva e ódio. E é por isso que a Eleven deve vencer Vecna na batalha que eles vão travar no volume 2. Mas sobre o volume 2 eu vou comentar em outro vídeo que eu tenho muitas teorias do que pode acontecer. Então, fiquem ligados aqui no canal. Vou ficando por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like e comenta aí embaixo o que você achou desse primeiro volume de Stranger Things. Foi doido, né? Foi muito bom. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. É isso. Tchau e até o próximo vídeo.